Um grande abraço para você que escolheu a Band Marques para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana. E olha, nós vamos falar sobre o assunto da moda, cirurgia plástica. Então eu quero dizer para você que o nosso convidado hoje é o Dr. Samir Eberlin, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também especialista em cirurgia plástica pela Associação Médica Brasileira. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre cirurgia plástica. E aqui comigo mais uma vez o Tiago Dantas, jornalista de grande experiência. Olá Edson, olá para você que nos assiste. Vamos lá, mais um banho e entrevista. Bem, eu estava pesquisando aqui um material que a gente recebeu da assessoria falando que a época do inverno é a época onde mais aumenta a procura por cirurgias plásticas. Só que essa semana aconteceu um fato assim que a gente considerou espetacular. Todo mundo viu, é claro, a cirurgia de harmonização facial do ator Estênio Garcia, só que ele ficou muito diferente. E eu quero perguntar para o doutor Samir, o que aconteceu? Exagero do ator, exagero do médico, por que ele ficou tão diferente, doutor? Veja, o ator em questão aí, que fez a harmonização facial, não é uma cirurgia, é um procedimento pouco invasivo, feito com preenchedores, toxina botulínica e tal. Então, ele já tinha 92 anos, tinha a pele bastante envelhecida, previamente, e esse excesso de pele, se ele tentar ser preenchido com preenchedores faciais, ele vai gerar um aspecto parecendo uma bexiguinha, ele vai enchendo até quanto cabe. Então, assim, ao meu ver, a conduta ideal seria uma cirurgia para retirada do excesso de pele, ele teria um resultado muito mais natural, não perderia o contorno facial que ele já tinha anteriormente, não perderia suas características faciais, do que simplesmente colocar um monte de preenchedor nele, que essa pele vai dilatando, então ela perde o desenho da face. Parece outra pessoa. Parece exatamente outra pessoa, então fica, perde os contornos da mandíbula, perde os contornos da região malar, então ele fica completamente diferente do que era. E isso é simplesmente preenchedor. Se for um preenchedor não permanente, em algum tempo ele vai ser reabsorvido e ele vai voltar à sua característica anterior. Se for um preenchedor permanente, isso aí vai ficar com ele pelo resto da vida. Era justamente essa pergunta que eu ia te fazer, doutor, ainda nessa questão do Estênio Garcia, era se o resultado que está atualmente no for satisfatório para ele, ele pode então voltar ao que era antes, como que é feito o procedimento para que o caso do paciente se sinta à vontade com o procedimento estético realizado. Normalmente a gente usa os preenchedores faciais, eu sempre falei isso, que preenchedor facial ele não pode ser permanente. Por quê? Porque nós mudamos a nossa face durante o andar, o caminhar da nossa vida, durante o envelhecimento, durante a idade, enquanto você é jovem e tal. E se você colocar uma coisa lá definitivamente, o seu rosto vai mudar, mas aquele preenchedor vai estar lá de forma anômala, já não vai estar mais no lugar que ele estava antes, fazendo a função que ele estava antes. Então eu espero que seja um preenchedor temporário. Esses preenchedores normalmente duram entre um ano e meio e dois anos, que são a base de ácido hialurônico, e depois o próprio organismo reabsorve. Então aí vai voltar a característica original. Existe tratamento para retirar esse preenchedor, com uma outra droga, que a gente injeta no local para dissolver o ácido hialurônico, mas eu acredito que em algum tempo ele vai sendo reabsorvido e vai ficando mais natural. As pessoas cometem exageros também, ou no rosto, ou então nos seios, ou no bumbum. A gente diz assim que a pessoa que escolhe fazer esse procedimento, ela não tem muita noção, às vezes, que ela está se excedendo, né, doutor? O profissional pode ajudar nessa hora? Sim, o profissional bem informado, ele tem exatamente essa função, de orientar o paciente que aquilo não vai ter um bom resultado, aquilo é um exagero, tanto em relação a preenchedores, como em relação a, por exemplo, uma prótese de mama, uma redução muito drástica na mama, né, uma lipoaspiração muito intensa, que possa deixar marcas que não são removíveis do futuro, né. Então, sempre o exagero traz problema, tanto para colocar quanto para retirar. Tudo que é feito em exagero não fica bom. Se você tem um nariz um pouco grande e quer retirar e transformar no nariz muito pequeno, nessa cirurgia nunca vai dar certo, né. Se você tem uma mama muito pequena e quer fazer uma mama muito grande, essas mudanças muito drásticas, elas nunca dão muito certo, né. Então, a plástica está aí para ajudar muita gente na sua autoconfiança, no seu bem-estar, mas ela tem limites, né. E esses limites o profissional está aí para seguir. Doutor, a gente vê que tem muitos homens, né. A gente sabia que era muito, a mulherada ia muito no consultório, procurar um médico ou cirurgião fazer uma cirurgia, mas a gente percebe também que o número de homens que estão procurando as clínicas para fazer algum procedimento tem aumentado muito. Eu queria saber do senhor como que está essa procura, se ainda as mulheres continuam sendo o público maior ou se os homens aí estão chegando próximo disso? As mulheres ainda são a grande maioria, né. Eu diria que acho que uns 90% ainda. Mas antigamente era esporádico a presença de um homem num consultório de cirurgia plástica. Às vezes passava dias sem que aparecesse uma consulta de um homem. Hoje isso já é muito comum, né. Então já é muito frequente a presença de homens na cirurgia plástica, tanto procurando por procedimentos estéticos quanto reparadores, de ah, eu tenho um excesso de glândula mamária, posso retirar, que também acontece em homens, né. Um excessinho de gordura, cirurgias faciais em geral. Mas antes isso era muito raro, hoje é muito mais comum. Mas as mulheres ainda são a grande maioria. Principalmente porque as cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil são lipospiração, né, em primeiro lugar, e as cirurgias da mama. Então basicamente, voltada aí a como as cirurgias da mama basicamente são feitas em mulheres, então assim, o grande volume são mulheres. Agora, eu ia já mudar de assunto, mas quero aproveitar essa resposta que o senhor nos deu agora. Enfim, qualquer pessoa pode fazer cirurgia plástica, não tem restrição nenhuma? Restrição não, tem cirurgias plásticas indicadas para um e para outro, né. O objetivo sempre é o seguinte, o paciente chega lá, ele vai expor um problema que ele vê nele, um problema que ele tenha, ou no caso de estética, que é alguma coisa que incomode ele. E o cirurgião vai guiar ele para que tratamentos ele pode fazer para atingir o objetivo que ele almeja, né. Às vezes, o desejo do paciente não é condizente com a realidade, né. Ah, eu queria ter o corpo igual do modelo tal, ou eu queria ter o nariz igual do Brad Pitt. Às vezes, ele não é compatível com a realidade. Então, o cirurgião está lá para guiar ele, ó, nós podemos fazer isso, vai te dar um resultado assim, né. E aí, contra indicações absolutas, nunca existe. Eu falo que nem sempre, nem nunca, né. Nem todo mundo pode fazer tudo, nem ninguém pode fazer nada. Então, a gente vai guiando conforme a necessidade de cada um. Mas tem algum limite de idade para fazer alguma cirurgia? Para algumas cirurgias tem limite de idade. Limite de idade, sim. Por exemplo, se você for fazer uma cirurgia de otoplastia, você espera que essa orelha esteja completamente formada para depois você intervir. Se você for fazer uma cirurgia de rinoplastia, você aguarda o desenvolvimento facial desse paciente antes de intervir. Porque toda intervenção tem o lado bom e o lado ruim, né. O lado bom é que melhora o aspecto normalmente estético e funcional. Mas o lado ruim é que você gera cicatrizes, né. Geram aderências que isso pode interferir no crescimento facial, por exemplo. Pode interferir no desenvolvimento da criança, adolescente, né, nesse período. No caso de cicatriz, doutor, tem algumas pessoas... Eu achei um termo... A palavra não é muito comum, queloide. Queria que o senhor explicasse o que é e quem é que sofre com o queloide. O queloide, ele faz parte de uma patologia que se chama patologia cicatricial, né. Que são queloides e cicatrizes hipertróficas, basicamente. No caso do queloide, ele se comporta como uma cicatriz que se... É uma cicatriz que se comporta como um tumor. Ela cresce sem parar, né. Ela cresce além da incisão original. Então, você faz um corte, ela fica maior do que o corte feito. Ela cresce mais ou menos como um comportamento tumoral. É aquela cicatriz mais vermelha que a gente vê, às vezes, a pessoa tem. É muito comum em região de ombro, na região peitoral, às vezes, né. Tem aquele volume alto, né. Parece uma coisa saltadinha pra fora. E o queloide é uma cicatriz de difícil tratamento. Porque pessoas que têm tendência a formar queloide, você retira o queloide e ele forma outro no lugar. Então, assim, é muito difícil controlar ela, né. Então, a gente usa medicamentos, usa medicamentos injetáveis, usa cirurgia, lasers. Tudo que a gente tem de recurso hoje pra tentar reduzir a formação do queloide, né. E tratar aqueles que já foram formados. Isso tem a ver com cor de pele, não? Tem a ver com um tipo de raça, cor de pele. Pessoas de origem oriental têm mais tendência a formar queloide, né. Algumas áreas do corpo têm mais tendência a formar queloide. Por aquilo que pareça, o estado de humor do paciente interfere na formação do queloide. Se ele teve uma cirurgia feita numa situação de trauma, onde ele estava passando por um sofrimento, a chance de ele gerar um queloide ou uma cicatriz grosseira é maior do que se ele está fazendo uma cirurgia estética, por exemplo, pra ficar mais bonito, que ele está feliz, é diferente. Então, algumas coisas desse tipo, a presença de infecção, de essência, tudo isso interfere na formação de queloide. É um conjunto de coisas, né, que podem levar a essa formação. Doutor, a gente sabe que as pessoas que têm diabetes costumam ter a cicatrização um pouquinho mais demorada. No caso dessa pessoa que é diabética e precisa fazer alguma cirurgia, como que é o acompanhamento de cicatrização dessa pessoa? Vocês ficam monitorando por mais tempo? A pessoa fica no hospital? Como que é? O diabético, na verdade, quem interfere muito na cicatrização é aquele que não tem a doença controlada. Então, se eu sou diabético e estou sempre com níveis glicêmicos muito altos, então a glicose no sangue está sempre elevada, descontrolada, esse paciente tem mais problema com cicatrização e tem mais problema com infecção. Principalmente se essa cirurgia estiver relacionada a um membro, por exemplo, pé, perna, né, nessa região a vascularização desse paciente já é prejudicada pelo próprio diabetes. Então, assim, dependendo da forma que esse paciente tiver, se esse paciente tiver bem tratado, com a diabetes bem controlada, ele vai ter uma evolução normal, como qualquer pessoa. Ah, não, eu sou um paciente diabético que não controla, que não tem esse controle intenso da sua cirurgia, aí às vezes as cirurgias eletivas são até contraindicadas, porque com certeza vai gerar um problema maior. Mas sim, sempre o médico fica um pouquinho ali, né, um pouquinho mais atento, né, acompanha um pouquinho mais de perto esse paciente, mas se ele estiver bem controladinho, ele vai passar por isso sem nenhum problema. Nós vamos ao nosso rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, hoje conversando com o doutor Samir Eberlin, cirurgião plástico. Vai deixar você mais bonito, a gente volta lá. Voltamos com o segundo bloco do nosso Ban de Entrevista de hoje, conversando com o doutor Samir Eberlin, cirurgião plástico. Bom, quero fazer a pergunta que eu ia fazer no início do programa, depois a gente abordou aqui outros assuntos. Por que é que no inverno aumenta o número de pessoas que procuram por cirurgias plásticas, doutor? É, o inverno tem duas características importantes aí, né? Primeiro a própria temperatura em si, que favorece um menor inchaço das cirurgias, favorece, por exemplo, ao paciente ficar usando aquelas malhas pós-cirúrgicas, né? Não está tão quente, nós vivemos num país bem quente, né, na época de verão. Então, assim, isso já atrai mais pacientes, porque eles já pensam, nossa, vou ter que usar aquelas malhas, vou esperar e operar no inverno. O segundo fator principal é que a gente passa a se expor menos ao sol nesse período, né? Então, as pessoas vão menos à praia, vão menos à piscina, né? Elas se expõem menos o corpo, elas estão mais cobertas. E isso favorece a paciente ter a sua recuperação lá tranquilamente, para quando chegar lá no verão, ela poder expor o novo corpo dela, o novo contorno. Mais um fator que interfere nisso ainda, que são as férias escolares do meio do ano, que por acaso o nosso inverno cai no meio do ano, e as férias escolares ajudam muito as mães, né? Que são as principais pacientes da plástica, são mulheres que já foram mães, né? E elas acabam por estarem livres de ter compromisso com seus filhos na escola e tal, e aproveitam esse período para realizar cirurgias plásticas. Agora, doutor, as pessoas que porventura precisam, querem fazer alguma cirurgia plástica, o que elas têm que se atentar ao fazer essa cirurgia? Procurar um médico, pesquisar sobre a clínica que ela vai fazer, o que você poderia orientar a quem está nos assistindo nesse momento? Eu acho que o principal que o paciente deve ter em mente, né, quando ele for procurar um cirurgião plástico, se ele não for procurar por alguma indicação, alguma coisa desse tipo, é pesquisar sobre a formação desse médico, né? Se ele realmente é um cirurgião plástico especialista, se ele está credenciado aí pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele faz parte do corpo de cirurgiões da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Históricos, claro, em relação a pacientes que já operaram, sempre a gente busca informações, né? Ah, já operei com aquele cirurgião tal, outro já operou com aquele outro, faz parte do processo. Às vezes consultar mais de um cirurgião, não há nenhum problema nisso, né? E não procurar um profissional somente pelo valor que ele cobra, né? Porque todo serviço, todo trabalho tem um valor, não o preço. Tem um valor, dependendo do que eu ofereço para você, esse trabalho tem um valor, não tem jeito. Existe a cirurgia plástica indicada para todo mundo, né? Para aquela pessoa que quer pagar menos, para aquela pessoa que pode pagar mais. Ela basta encontrar onde está esse cirurgião que atende aquele grupo que ela procura, mas desde que seja um cirurgião bem informado, seja um especialista e coisa assim. Basta ela pesquisar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é cirurgiaplástica.org.br. O cirurgião plástico, assim como o senhor, faz milagre aí, doutor? Não, não fazemos milagre. Milagre é em outro setor, no setor das igrejas. Cirurgião plástico não faz milagre. A cirurgia plástica não é perfeita, né? Não existe a cirurgia, ah, nossa, eu fiz uma cirurgia e ficou perfeito. A foto do Instagram que vocês veem em postagens de cirurgiões, de pacientes, às vezes de cirurgiões, ela não é real, né? Ela é editada. Então, assim, muita atenção a isso, porque às vezes a gente almeja um resultado impossível de ser obtido, tá? Eu sempre falo, a gente não, ninguém acerta 100% das vezes que arremessa um dardo, mas a gente tem que acertar o máximo possível. E na cirurgia plástica é a mesma coisa, né? A gente tem um índice de acerto muito alto, então quase tudo que a gente faz fica bom, mas nem tudo é perfeito. E isso, a paciente tem que ter essa noção. É, doutor, a gente sabe também que muitas pessoas têm o desejo de fazer uma cirurgia plástica, mas não têm condições, né? O Sistema Único de Saúde, ele oferece algum tipo de cirurgia? Como que a pessoa pode se informar, procurar saber? O Sistema de Saúde do SUS, né, ele oferece tratamento cirúrgico para cirurgias reparadoras. Então, se eu tive um trauma, tive uma lesão, tive um tumor, vou reconstruir minha mama, alguma coisa assim, o SUS oferece esse tratamento gratuitamente para todo mundo. Os serviços de residência médica geralmente oferecem alguns tratamentos estéticos por valores bem baixos, que são exatamente para treinar os residentes que estão aprendendo. Claro, fazer uma cirurgia lá, num serviço desse, é a mesma coisa que fazer com um cirurgião muito mais experiente? Às vezes não é, né? Não é tão, talvez o resultado que obtenha não seja tão bom assim. Mas existem essas possibilidades, tá? Em cirurgias estéticas, o SUS não tem cobertura, nem o SUS, nem os planos de saúde. Então, o ideal seria que a gente pudesse também orientar as pessoas, especialmente nessa época do ano, doutor, que tem muita festa junina, as pessoas mexem muito com o álcool, com fogos de artifício, e aí os acidentes também acabam sendo inevitáveis, né, não? Com certeza. Fogos de artifício é bonito quando a gente vê, às vezes, aquelas cores e tal, mas esses fogos mais explosivos, que são os que trazem mais objetivo, mais de fazer barulho do que de cor, de desenho, eles são muito perigosos, né? Tanto para lesões de mão, porque às vezes está segurando um rojão na mão e o rojão explode na mão, essa lesão é muito grave, às vezes perde completamente a função da mão, né? Queimaduras, né? A gente falou de uso de álcool e tal, então queimaduras, tanto acendendo churrasqueiras, quanto fazendo qualquer outra coisa, lidando com o produto inflamável, sempre deixar crianças muito longe desse tipo de produto, né? Não estimular a criança a aprender a usar fogos, né? Deixa isso, deixa isso de lado que você vai evitar muitos problemas aí pela frente. Pode ir. Inclusive, eu queria perguntar para o senhor também, a gente falou aqui, estou falando de época de festa junina, tem as férias também, né? Criança em casa nas férias, começa a mexer em tudo, né, doutor? É, tem que tomar muito cuidado. A gente, no Brasil, eu acho que há um déficit nessa prevenção de acidentes domésticos, né? A gente treina muito pouco e ensina muito pouco a prevenir acidentes domésticos. Mas coisas simples, como nunca colocar uma faca com a ponta para cima no escorredor, né? Que pode evitar uma lesão de punho, que é muito grave, corta o nervo, perde a função da mão. Vidros em áreas baixas, onde tem criança, né? Para aquelas, às vezes, cristaleiras com vidros, que a criança pode encostar a mão e quebrar. Porta com vidro. Que não seja porta, claro, essas portas com agora os vidros que são esses tipos, tipo blindex, essas coisas que eles quebram em pedacinho, mas aqueles que lascam, tem que tomar muito cuidado, né? Antigamente, era muito comum portas de vidro, portas com aqueles vidrinhos caneladinhos, assim. Então, a pessoa tinha bater, ou a criança ia empurrar a porta, ela quebrava o vidro e cortava a mão, né? Isso é muito importante, quando a gente tem criança em casa, a gente tirar esse acesso deles. Assim como coisas quentes, também baixas, deixar uma criança na cozinha, enquanto alguém está cozinhando alguma coisa com caldo, né? Com água, alguma coisa assim, também evita muitos acidentes. E, às vezes, doutora, uma cirurgia só acaba não resolvendo. Eu tenho um hospital aqui em Campinas, que eu gosto muito, que é a Sobrapar. E eles fazem, as pessoas, às vezes, fazem 10, 20 cirurgias para tentar reparar um erro, uma anomalia da natureza. É um trabalho também espetacular, né? Sem dúvida. A Sobrapar é um trabalho espetacular. Assim como o Centrinho, em Bauru, né? Eles tratam principalmente pacientes fissurados, pacientes com anomalias faciais. É um trabalho muito bonito, né? Eles têm uma equipe grande de pessoas, né? E tratam esses pacientes exatamente. Às vezes, o paciente, durante a sua evolução ali na infância, ele passa por muitas cirurgias, né? Então, é o que eu falei, o paciente está em desenvolvimento e a cirurgia vai acompanhando ele. Então, nessa idade faz um tipo de cirurgia, passou um pouquinho mais, já dá para fazer outra. Vai tendo que fazer ajustes no andar, no crescimento do paciente, né? E para entregar um resultado muito legal, muito ótimo, né? Perto do que tinha de origem, lá no final do crescimento do paciente. E, às vezes, esses pacientes passam a acompanhar esse serviço por muitos anos, além da infância. Apesar de ser voltado mais para o tratamento desde criança, né? Acaba acompanhando muitos anos depois. Doutor, a gente vem acompanhando com muita frequência no noticiário. Erros em procedimentos estéticos, né? A gente sabe que uma leva muito grande de falsos cirurgiões estão surgindo aí diante de todo o Brasil. O caso de uma cirurgia dar errado com o profissional, ele pode acontecer, mas ele é bem menor, correto? É, o ideal é que esse médico que é formado, que é treinado para fazer um procedimento, ele não tem o fator de desconhecimento da área, né? Então, isso já é uma grande coisa, né? Se eu vou mexer na face e eu conheço muito bem essa anatomia facial, a chance de eu cortar um nervo, ou lesar um músculo, ou lesar alguma área que eu não poderia lesar, é muito mais baixa do que aquele que não conhece, né? E, realmente, o que você falou está ficando muito frequente. Erros em procedimentos não invasivos, como preenchedores e tal, né? Erros em cirurgias, né? De não cirurgiões. Isso é um problema muito grave que nós temos no Brasil, mas não há uma fiscalização intensa e não há uma lei que regulamente isso perfeitamente, né? Os órgãos de fiscalização, na verdade, por exemplo, como o CRM, que poderia atuar, na verdade, ele supervisiona o trabalho médico, ele não interfere em outras especialidades, né? Se você não é médico e exerce a sua atividade ilegalmente, você tem muito pouca fiscalização em cima de você nessa parte. Doutor, quando eu era menino, isso já tem um bom tempo, a gente tinha um camarada lá que era o médico da família e tratava de tudo. O cirurgião plástico, ele atua em determinadas áreas, ele não opera tudo? Não, não opera tudo. A gente opera áreas no corpo todo, mas não tudo, né? Antigamente, existia mesmo esse médico generalista, né? Existe ainda hoje, ele é muito importante, mas assim, antigamente a maioria dos médicos eram generalistas, porque foi nos últimos 50, 50 anos, vamos dizer assim, que se desenvolveu essas especialidades mais especificamente. Então, hoje você tem especialidades que cuidam dos seus vasos sanguíneos, você tem outra especialidade que cuida do sistema urológico, você tem especialidade da plástica, que cuida mais da parte superficial do corpo, da formação, da parte muscular, você tem ortopedia, que cuida da parte óssea, ligamento. Você foi especializando vários grupos para eles serem muito técnicos naquela área, né? Do que antes que você tinha aquele médico generalista que ele tratava, desde a criancinha até a avó, né? Que estava em casa lá. E hoje você já tem isso muito mais segmentado. Tem pediatras, tem médicos que cuidam ali da gente quando a gente está na meia-idade, tem médicos especialistas em pacientes mais idosos. Então, você conseguiu formar essa gama de especialidades aí. O Danto, a gente já está chegando no final da entrevista, mas doutor, quem quiser achar o senhor, quiser fazer uma consulta, quiser ficar mais bonito, faz como? É só acessar uma das nossas redes sociais, por exemplo, o Instagram, é arroba Samiria Berlim Oficial, né? Doutor Samiria Berlim Oficial, perdão. E ele já vai encontrar lá nossos contatos, ele pode escrever tirando dúvidas, mandar mensagem para o WhatsApp, à vontade. Muito bem, conversamos hoje então com o doutor Samiria Berlim, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também da Associação Médica Brasileira. Muito obrigado, doutor. Obrigado, eu. Foi um prazer estar com vocês. E a gente volta a falar sobre isso numa próxima oportunidade. Obrigado, Dandas, que é bonitão, não precisa de cirurgia plástica. Imagina, tchau, tchau, Edson. Até o próximo. Nós estaremos de volta no próximo sábado. Um grande abraço, até lá. E aí